E é diante desse quadro que a gente precisa entender que uma das coisas mais importantes que a gente tem nesse momento é a nossa fidelidade a Deus, o mundo se rendeu a um vírus, uma coisa microscópica, desalinhou o pensamento da ciência, desalinhou o pensamento das instituições de saúde, desalinhou o pensamento de todas as estruturas econômicas do mundo, ninguém sabe ainda o que vai acontecer, mais uma vez a gente vê que a única garantia que a gente tem na vida é Deus, e a pergunta que eu te faço é, o quanto Deus pode contar com você para que a gente leve a presença dele a mais gente, nós estamos aqui agora com pessoas acompanhando o culto, mas nós temos ainda milhões de pessoas no Brasil que não entregaram a vida a Jesus Cristo, nós precisamos chegar até essas pessoas, além disso, nós já sabemos que a previsão é de 600 mil empresas fechadas, e ainda 9 milhões a mais de desempregados, a previsão, espero que essa previsão não ocorra, mas é o que estão falando, diante disso, algumas pessoas já estão sem comida, e aqui na igreja nós estamos com o drive-thru, recebendo alimentos, se você quiser vir aqui hoje, recebendo alimentos, e se você quiser, eu queria que alguém orasse por mim, ter um grupo de intercessão orando por você também, e se você quiser trazer sua oferta, seu dízimo, você pode fazer também no drive-thru da igreja, vai estar o dia inteiro funcionando aqui, e você pode passar aqui na igreja, você não vai ter contaminação nenhuma, você vem do seu carro, do seu carro as pessoas ministram o seu coração, agora gente, nossa igreja está rigorosamente em dia, com todas as nossas obrigações, a cada semana Deus tem nos suprido, e eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que mostrou para o mundo, que a igreja continua viva, ela não está reunindo presencialmente, mas ela continua agindo, ela continua fazendo história, nós continuamos levando o evangelho, essa semana foram mais de 100 mil pessoas, que passaram pelas nossas redes sociais, e pegaram pelo menos um pedaço do culto, uma parte do culto, uma reflexão, colheram alguma pérola de Deus, através do trabalho da igreja, essa semana também, tivemos que colher sangue aqui na igreja, para o Hemorrio, sabe o que aconteceu? Nós tínhamos tanta gente aqui, que estava previsto até as 16 horas, 14 horas, eles foram embora, porque não tinha mais sacola, para colocar sangue de tanta gente que estava aqui, sabe o nome disso? generosidade, se o mundo acabasse hoje, o que vai contar não é o que você reteve, é o que você doou, se o mundo acabasse hoje, o que vai contar é o que você gerou na vida dos outros, não o que você fez para si mesmo, não é a roupa que você usou, mas é o frio que você impediu que alguém sentisse usando uma roupa que você deu, pode ter certeza disso? Então, eu queria te desafiar, tem aqui um QR Code, e você pega o seu celular agora, você vem aqui, aponta para cá com a sua câmera do seu celular, e você vai entrar em uma tela, que você pode contribuir de várias maneiras ali, ou você pode fazer transferência nessas contas aqui, Banco do Brasil, Bradesco, nós temos Caixa Econômica, Santander e Itaú, cinco contas, você pode transferir, eu até prefiro, se você puder transferir, faça transferência agora, porque com esse dinheiro, a obra de Deus não está parando, tudo bem que a nossa creche não está no mesmo volume, mas tem uma boa notícia, já temos o dinheiro para fazer boa parte dessa semana, se entrar um dinheiro bom aqui hoje, a gente continua a obra, glória a Deus por isso, portanto, vamos juntos, vamos mudar o mundo, ah pastor, quando melhorar as coisas, vou dar uma oferta para a igreja, deixa eu te falar, é na hora das dificuldades que a gente prova onde está o nosso coração, é na hora da dificuldade que a gente prova o que vale a pena para a gente, o que é importante para a gente, eu estou comendo todo dia, por quê? Porque é importante me alimentar, eu estou olhando para a minha família todo dia, porque a minha família é importante para mim, eu não estou visitando meu pai e minha mãe, porque eu estou com medo de ir lá na casa deles, eles já tem mais de 70 anos, e eu estou preservando os meus pais, sabe o nome disso? Cuidado, você precisa saber que Deus está olhando o teu cuidado com a obra, nesse momento de crise, não duvide de Deus, não há quem invista no reino de Deus, que se arrependa, algumas pessoas não estão ganhando nada, mas tem dado ofertas, dizendo, pastor, olha, eu não estou ganhando nada, eu não estou nem dando meu dízimo, não estou ganhando nada, mas eu tenho algumas reservas e eu estou dando uma oferta, porque eu sei que a obra de Deus não pode parar, eu te agradeço muito pela sua fidelidade, e a minha oração é que cada oferta de hoje, cada dízimo, seja contemplado pela abundância do Senhor, tem aqui o QR Code, vem com a sua câmera, ah, pastor, meu telefone não está funcionando, você tem que baixar um aplicativo, QR Code Reader, ou então QR Code Leitor, bate lá, baixa esse aplicativo, porque você vai vir aqui e vai ler, ah, eu não sei mexer com isso, pede para o seu sobrinho, para o seu neto, para o seu filho, e aí você vem aqui, nesse QR Code e vai funcionar, tá bom? Nós vamos ouvir uma linda canção, no QR Code, ou então aqui nas transferências, eu aguardo a sua fidelidade, nós vamos continuar botando comida lá na mesa daqueles 36 homens do nosso centro de recuperação, não está faltando comida para eles nenhum dia, nós vamos continuar a obra da creche, em nome de Jesus, eu conto com você, vamos em frente, Deus tem muito mais para a gente, do que a gente para devolver. ao que está sentado no trono e ao Cordeiro santo e puro, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos do aos cérebro, ao que está, ao que está sentado no trono. Seja o Trono e ao Cordeiro Seja o Louvor Seja a Honra Seja a Glória Seja o Domingo E nos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Maravilhoso Magnífico Minha alma anseia por Ti Vou mais de Ti Poderoso Deus Aleluia Poderoso Deus Deus abençoe o mundo Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Queridos estamos aqui ao vivo e tem aqui um monte de gente mandando recado pra gente aqui ó Tô vendo aqui no Youtube Jéssica Freitas Júnior Rivelo Caio Gusmão Priscila Figueira Anderson Ezequiel Gente que bom Estar com vocês adorando a Deus Eu sei que não é a mesma coisa Uma adoração assim A distância Mas é o que a gente tem pro momento Mas eu quero te falar uma coisa O dia do nosso retorno Vai chegar E esse dia vai ser lindo demais Então por enquanto Vamos voltar a essência Adorar em casa com a família Daqui a pouco a família inteira vem pra cá Pro momento da família global Da família de Jesus Da família do reino unido Muito obrigado pela sua contribuição Que Deus multiplique sobre a tua vida Se você não contribuiu Tá aqui o QR Code Ou então faça transferência Para essas contas da igreja Eu conto com a sua fidelidade Com a sua paixão Ah pastor Não sou nem da igreja Queria ajudar Deus tá vendo Deus sabe De cada ato de generosidade De cada ato de fidelidade De cada dízimo Que está sendo entregue Cada oferta Deus te abençoe poderosamente Vamos orar? Senhor muito obrigado Pelos dízimos e ofertas Deste momento Precisamos ó Deus De muita coisa Para suprir Suprir tantas obras missionárias Sociais Tantos funcionários Que dependem também Da igreja Para levar o pão de cada dia Para os seus filhos Para os seus netos Senhor Nós sabemos que o Senhor Tem sido tão fiel E nós sabemos que Um monte de gente Que tá me ouvindo agora Que tá preocupado Com um monte de coisa Poderia descansar Porque o Senhor Já tá preparando o caminho Já tá preparando a saída O Senhor não falha 45 do segundo tempo Se preciso for O Senhor faz 3 gols E a gente vira o jogo É assim Nós queremos um Deus Todo poderoso Vem sobre nós Em nome de Jesus Amém meu Pai Amém Queridos Você que está ofertando Fique à vontade aí E hoje eu tenho uma palavra Muito especial Deixa eu ver se tem mais Alguém aqui Deixa eu ver se tem mais Alguém falando aqui Pode alguém falar assim Um abraço pastor Deixa eu ver quem Vai ser o primeiro A falar um abraço pastor Aqui no Youtube E o meu Tá meio desatualizado Olha Lucas Ferrer Mandou o primeiro abraço Aqui ó Valeu Lucas Quem mais mandou um abraço pastor Aqui ó Quem mandou um abraço pastor Vai ganhar um copo de Coca-Cola quente Tô brincando né gente Vamos lá Quem mais Tem um monte de Deus abençoe Eu falei um abraço Aqui ó Viviane Diniz Valeu Viviane Bem Isaac Cohen Caramba hein Esse Deve ser Deve ser judeu né Nome aqui bem bacana Cristiane Silva Gente Vários abraços ó Agora esse aqui é o melhor de todos tá Melhor recado que eu recebi aqui Pastor meu craque É uma pessoa que entende É uma pessoa que entende da coisa entendeu É uma pessoa visionária Bem gente Estamos aqui empolgados demais Muito empolgado Eu olho por isso aqui vazio No primeiro dia eu chorei Porque eu olhei Era dia de ceia Não tinha ninguém aqui Mas eu agora Eu agora não tô Porque eu sei que Deus Tinha um projeto Fazer isso com a igreja Falar ó Vocês vão se organizar Pra levar tecnologia Levar o poder de Deus Ao mundo inteiro Deus tá no controle desse negócio Deus tá no controle E eu queria te agradecer Pela sua É Fidelidade ao Senhor De estar aqui num culto comigo Buscando a Deus Querendo ouvir de Deus Querendo sentir de Deus Deus vai mandar um recado Pro teu coração Onde quer que você esteja Na rua No quintal É Em casa É Num sítio da família Não importa Deus vai falar contigo agora Você tem coragem de fazer uma oração agora? A oração é a seguinte ó tia ó Deus Eu quero ouvir tua voz Fala o que o senhor quiser Fala o que o senhor quiser Fala o que o senhor quiser Manda um recado pra minha vida Deus nunca vai deixar de ouvir Uma oração de alguém que queira mais dele Algumas orações ele fala Essa aí ainda não Mas essa oração de quem quer mais dele Ele sempre atende E Deus vai te abençoar Amém? Eu queria Falar hoje sobre ameaças Nós vivemos um tempo de muitas ameaças Sim ou não? É muita ameaça Nós temos ameaça de violência por exemplo Eu me lembro que Quando uma UPP Foi inaugurada Numa determinada área aqui do Rio de Janeiro O pessoal da igreja saiu na rua comemorando Os bandidos mandaram um recado Manda todo mundo entrar que senão vai ter problema E nem comemorar uma UPP O povo pode Violência Nós temos uma outra ameaça A ameaça profissional Muitas empresas fechando Cerca de 600 mil Muitas pessoas ficam desempregadas Muita ameaça Uma outra ameaça É a perda dos filhos para a droga Foi feito um estudo pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas O SEBRID Alguns anos atrás E sabe o que eles identificaram? Que crianças de 10 anos de idade começam a ter contato com as drogas E o álcool Na maioria das vezes é a porta de entrada para o vício Criança de 10 anos Ah, bebe a cervejinha aí, moleque Vai, bebe uma cervejinha E dali ele pula para a droga Com 10 anos de idade Esse mesmo estudo Ele analisou 50 mil estudantes Através de um questionário Sabe o que eles descobriram? Que o total de estudantes que usam drogas Na rede estadual de ensino É de 22,6% Quase 25% Teve contato Ou vive o vício da droga Você tem noção do que é isso? Realmente É uma grande ameaça que nós temos Uma outra ameaça A separação Porque Quando um casal separa É empobrecimento que vem É frustração É dor É desgaste Os filhos sofrem E esse É um grande problema Até porque Tem gente que não sabe discutir Toda vez que briga Toda vez que discute Fala aquela frase maldita Se continuar assim Nós vamos separar Pronto, profetizou Profetizou o inferno Profetizou que não há saída Profetizou que não vai Não vai ter jeito Pronto Quantas pessoas vivem A ameaça de uma separação? Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Vai ser daqui a seis meses? Vai rolar ou não vai rolar? Eles não sabem Uma outra ameaça Uma ameaça Muito comum Hoje em dia Poderia citar várias Mas uma muito comum Hoje é a ameaça De doença Nós vivemos Uma ameaça De pandemia E essa pandemia Faz com que Todos os sistemas Do mundo Estejam desencontrados Nós não sabemos O que será da economia Nós não sabemos O que será Da saúde Das pessoas Nós não sabemos Que nação Vai se beneficiar E qual que vai se prejudicar Nós não sabemos O que será do futuro Enfim Um mundo de ameaças E muita gente acha Que porque está comendo bem Porque está passeando Porque comprou Um carro legal Porque mora Num prédio bonitinho Que ele está longe Das ameaças Ele não tem nem noção De quão ameaçado Ele está sendo A cada dia E esse vírus aí Mudou a nossa história De um dia para o outro Até o dia 11 12 de março A gente estava ouvindo falar No carnaval Está todo mundo pulando normalmente Os governadores Está tudo pulando Carnaval aí Mas no dia 11 12 de março Começou a virada Eu estava fora do Brasil E lá fora do Brasil Todo mundo me ligando Todo mundo me ligando E dizendo Olha Volta logo Volta logo Está fechando tudo aqui Está ficando complicado Está horrível E realmente mudou tudo Na cidade Mudou tudo na cidade Gente Quantas ameaças Qual é a ameaça Que está sobre a tua vida hoje? Qual é a ameaça? Desemprego? Qual é a tua ameaça hoje? Falta de dinheiro? Doença? Qual é a tua ameaça hoje? Depressão? O quarto escuro É o teu lugar predileto? Qual é a tua ameaça hoje? Um casamento falido? Qual é a tua ameaça hoje? Um filho? Qual é a tua ameaça hoje? A situação que o teu pai está vivendo? Qual é a tua ameaça hoje? Eu queria dizer para você Que Deus tem um recado Para você No meio da tua ameaça E eu queria ler um texto bíblico De Atos capítulo 12 Que fala de um homem ameaçado Atos no capítulo 12 Nós vamos ler a partir do verso 1 A história De uma ameaça feita ao apóstolo Pedro Ele estava preso E veja você O que acontece Atos capítulo 12 Abre a sua Bíblia aí Não é porque está em casa Que vai ficar sem ler a Bíblia não Abre a Bíblia aí Abre a Bíblia aí Atos capítulo 12 Diz assim Nessa ocasião O rei Herodes Prendeu alguns Que pertenciam A igreja Com a intenção De maltratá-los E mandou matar A espada Tiago Irmão de João Vendo que isso Agradava Aos judeus Prosseguiu Prendendo também Pedro Durante a festa Dos pães sem fermento Tendo-o prendido Lançou-o no cárcere Entregando-o Para ser guardado Por quatro escoltas De quatro soldados Cada uma Herodes Pretendia Submetê-lo A julgamento Público Depois da Páscoa Pedro então Ficou detido Na prisão Mas a igreja Orava Intensamente A Deus por ele Na noite anterior Ao dia em que Herodes Iria submetê-lo Ao julgamento Pedro estava Dormindo Entre dois soldados Preso com Duas algemas E sentinelas Montavam Guarda A entrada Do cárcere Repentinamente Apareceu Um anjo Do Senhor E uma luz Brilhou na cela E ele Tocou Ao lado De Pedro E o acordou Depressa Levante-se Disse o anjo Então as algemas Caíram dos punhos De Pedro O anjo lhe disse Vista-se E calce As sandálias E Pedro assim Fez Disse-lhe ainda O anjo Põe a capa E siga-me E saindo Pedro O seguiu Não sabendo Que era real O que se fazia Por meio do anjo Tudo lhe parecia Uma visão Passaram a primeira E a segunda guarda E chegaram ao portão De ferro Que dava para a cidade Este se abriu Por si mesmo Para eles E passaram Tendo saído Caminharam Ao longo de uma rua E de repente O anjo deixou Então Pedro Caiu em si E disse Agora sei Sem nenhuma dúvida Que o Senhor Enviou o seu anjo E me libertou Das mãos de Herodes E de tudo Que o povo judeu Esperava Percebendo isso Ele se dirigiu A casa de Maria Mãe de João Também chamado Marcos Onde muita gente Se havia reunido E estava orando Pedro bateu A porta do Alpendre E uma serva Chamada Rod Veio atender Ao reconhecer A voz de Pedro Tomada de alegria Ela correu de volta Sem abrir a porta E exclamou Pedro está à porta Eles porém disseram Você está fora de si Insistindo ela Em afirmar Que era Pedro Disseram-lhe Deve ser o anjo dele Mas Pedro Continuou batendo Quando abriram a porta E o viram Ficaram perplexos Mas ele Fazendo-lhe sinal Para que se calassem Descreveu Como o Senhor O havia tirado Da prisão E disse Contem isso a Tiago E aos irmãos Então saiu E foi para o outro lugar De manhã Não foi pequeno Alvoroço Entre os soldados Quanto ao que tinha Acontecido A Pedro Fazendo uma Busca completa E não encontrando Herodes Fez uma investigação Entre os guardas E ordenou Que fossem Executados Meus amados irmãos Estamos diante De um momento complicado O rei aqui É Herodes Agripa Ele é sobrinho Do Herodes Que tinha tentado Matar Jesus Só que ele é pior Que o tio Muito pior Que o tio E ele pega Tiago Irmão de João Um apóstolo E ele passa A espada No Tiago E aí os judeus Que tinham inveja Dos apóstolos De Jesus Vibraram Ele fala Puxa vida Quando eu faço isso Essa maldade Tem gente que bate palma E ele prende Pedro E a ideia dele É matar Pedro Logo Para o pessoal Bater palma para ele Só Que é dia da Páscoa E ele fala assim Em respeito a vocês Eu não vou matá-lo Durante a Páscoa Mas após a Páscoa Um fingimento danado Cara de pau E agora Pedro Está na prisão E ele sabe Que no dia seguinte Termina a Páscoa Ele será morto O que você faria Desespero Choro O texto diz Que Pedro Estava Dormindo Mas tinha um povo Acordado A igreja A igreja Orando por ele Orando por ele E aí o anjo O Senhor aparece Na cela E fala Pedro Bota a sandália Bota a roupa Aí cara Bota a capa Aí Vambora As correntes Caíram Dos seus pulsos As correntes Dos seus pés Caem Ele fica liberado Ele está Acabando de acordar Ainda está meio assim Sem saber se é verdade Ou não E o anjo fala Me segue Quando eles chegam De frente Para um portão De ferro Pesado O portão se abre Como se fosse Um portão de shopping E eles vão Para a rua Quando chega na rua O anjo some E aí que Pedro Se dá conta Que realmente Um milagre aconteceu O que você faria O que você faria Ah eu vou Para a casa de quem Ele foi Para a célula Tinha um grupo De irmãos Orando Na casa de Maria E ele vai Para a casa de Maria E ele chega lá Uma menina Vai na porta E o Pedro A menina chega na porta Quem é? É o Pedro Quando ela reconhece a voz Ela em vez de abrir a porta Ela corre lá para dentro Gente O Pedro está lá O Pedro está lá A oração foi ouvida Eles falam Essa menina inventa muita coisa Essa menina inventa muita coisa A não ser que seja o anjo dele Eles vão na porta Quando eles abrem a porta É Pedro Eles ficam eufóricos Eles começam a falar muito alto Ah Pedro É você Pedro Abraço Não tinha covid Podia abraçar Era mais tranquilo Eles abraçando e tudo O Pedro Gente fala Mais baixo Por favor Vamos comemorar Leve E então Pedro conta para eles Tudo o que aconteceu E fala Olha Conta para os irmãos Que a oração Mudou a minha história E então Pedro Se desloca Para onde deveria ir E finaliza então Uma etapa linda Uma história linda Na vida de um homem Ameaçado Queridos Tempos de ameaça Nos ensinam muito Tempos de ameaça Podem trazer para a gente Lições poderosas Esse momento Esse momento em que Pedro Está sendo ameaçado E ameaça de morte E ele então É liberto Ele então Ele é tirado Por um anjo da prisão E ele agora Encontra os seus irmãos E realmente Ele não vai ser preso Tão cedo Ele vai cumprir O ministério dele Só mais tarde Que ele vai ser morto Pela causa de Jesus Esse livramento Essa situação De ameaça Que foi tirada Nos ensina Algumas lições Por isso O tema da mensagem Hoje é Seja sábio Seja sábio Diante das ameaças Pastor Quais são As atitudes sábias Diante das ameaças Vamos lá Diante das ameaças Primeiro Procure entender O motivo Para estar Ameaçado Procure entender Por que você está Sendo ameaçado Financeiramente Na família No relacionamento Com a mulher No relacionamento Com o marido Por que você Está sendo ameaçado Dá uma olhada No versículo 3 No versículo 3 Diz assim Vendo que isso Agradava os judeus Prosseguiu Prendendo também A Pedro Tinha um motivo Para Pedro ser Preso O único motivo É que ele amava Jesus O único motivo É que ele falava De Jesus Pedro não estava Sendo preso Porque roubou Porque ofendeu Porque xingou Porque maltratou Alguém Não Pedro está sendo Preso Por um único motivo Porque ele amava Ao Senhor Jesus Mas nem toda ameaça Então É fruto De erros cometidos Mas algumas são Algumas são Sim Muitas vezes Somos ameaçados Porque falhamos Em nossas escolhas Mas podemos Ser ameaçados Simplesmente Porque fizemos O certo E alguém não gosta Que se faça o certo A ameaça Vem para quem faz Certo E para quem faz Errado Qual é o motivo Da tua ameaça Pastor Ainda não estou Entendendo Deixa eu te falar Tem muito chefe De família Se sentindo Ameaçado hoje Sabe por quê? Por causa Das amizades Que ele teve Na juventude Por causa Dos relacionamentos Que ele teve Por causa Das molecagem Que ele fez E tem contas Que o tempo Traz até hoje Tem filhos Que são feitos De forma equivocada Tem relacionamentos Que são feitos De forma Prostituída Tem festas Que são feitas De maneira Desordenada Que as consequências Se perpetuam Quantos chefes De família Que não valorizaram O estudo No tempo certo Que não olharam Para o futuro Agora está com família Filho pequeno E está com dificuldade Para pagar as contas Porque teve chance E não aproveitou Você que está me ouvindo Quais oportunidades Deus está te dando Que você está rejeitando Talvez seu pai Pague uma boa escola Para você Mas você é um péssimo aluno Você não valoriza O dinheiro Do seu pai Você não valoriza O esforço Da sua mãe Quantas pessoas Que desperdiçaram Chances Que vieram Às suas mãos Por exemplo Tem muita gente Se sentindo ameaçado Porque escolheu Um casamento Só pela emoção Só pelo desejo E não com a razão Ah, eu amo Ele é lindo O abdômen Parece um tanquinho É, mas é safado É vagabundo Não gosta de trabalhar Todo emprego Que ele para Ele fica cinco meses Ele é mandado embora E você ainda acredita Que ele foi mandado embora Porque ele é tão bom Que o pessoal Fica com inveja dele Ei, acorda filha Até quando A gente vai Decidir as coisas Só pela emoção E não fazer Uma análise Mais fria Racional Daquilo que está Nos envolvendo Há pessoas Sendo ameaçadas Porque fizeram Negócios Com pessoas Que mal conheciam Ah, pastor A pessoa apareceu Me ofereceu Um negócio E a pessoa Ela Ela tinha Muito dinheiro E tal E ela tinha negócio Se ela tinha bens Você confirmou Se ela tinha mesmo Ou você caiu Numa conversinha Você tinha certeza Mas não Sabe qual é o problema? Ganância Toda vez que alguém Te propõe alguma coisa Poderosa demais Olha, quando acabar o Covid Tem um negócio aqui Nós vamos ganhar Um milhão de dólares Em um segundo Desconfie, querido Desconfie Toda vez que alguém Tenta propor para você Uma coisa muito forte A sua ganância Vai você acreditar Naquilo que está na cara Que é molecagem É mentira É armação Gente As escolhas Que fazemos De andar com certas pessoas E priorizar Certas coisas Vão definir O nível de ameaças Que estamos decidindo Enfrentar O homem que fuma Está dizendo Eu quero ter um câncer É isso mesmo É isso mesmo Quer enfrentar um câncer Parabéns Ah, pastor O senhor está usando De ironia Estou sim Para você acordar O seu corpo É o templo Do Espírito Santo Como é que você vai dar Para o fumo? Não pode Como é que você vai dar Para as noitadas? Não pode Como é que você vai dar Para as urgias? Não pode Você vale muito Para Deus Quantas pessoas Que estão saindo Com tudo Com até mulher Olha, eu pego mesmo Mulher apareceu Eu pego mesmo E tal Você é um desajustado Quando você casar Você vai ser fiel A uma mulher só Vivendo essa vida Desregrada Que você vive Vai ser mais difícil Não é impossível Se houver Uma conversão Total na sua vida Mas meu querido Se depender da minha experiência Eu quero te falar Você vai passar magrela Você vai passar aperto Porque você se viciou No mal Queridos Quantas pessoas Que estão agora Escutando uma mídia Uma mídia maldosa É só morte 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 Não fala Quem saiu curado Quase não fala De vezes quando eu falo Uma velhinha saiu curada ali Eu só vejo isso Morrem Milhões de pessoas Nesse país Todos os dias Por vários motivos Mas o Covid Ficou sendo O fantasma Mais horrível Da história da humanidade Não é Tem muito mais coisa matando Tem um problema do Covid Vamos enfrentar Mas por favor Eu decidi Não assistir certos noticiários Eu assisto um por dia Para me manter informado Pronto Não fico o dia inteiro Vendo quem morreu Quem não morreu Qual é o assistente de saúde Que falou isso Qual é o médico Que falou aquilo Porque não vai edificar Minha vida Pegue a sua palavra Pegue uma boa música Faça alguma coisa construtiva Veja um bom filme Que alimente as suas emoções Porque se você ficar ouvindo A mídia enganosa Que tem objetivos políticos também O tempo inteiro Você vai perder a sua paz Você vai perder a sua alegria Não dá para ouvir coisa pessimista O dia inteiro E permanecer otimista Quem escuta certas coisas Está no caminho da depressão Cuidado Portanto Em primeiro lugar Descubra de onde Vem a sua ameaça Em segundo lugar Diante das ameaças Saiba que é natural Um cristão ser ameaçado Em função de ser cristão É natural Pastor O Pedro foi preso Sendo um servo do Senhor Como é que Deus permite Que um servo do Senhor Passe por isso? Normal Normal Em toda a história da humanidade Quando alguém tem temor a Deus O diabo se levanta contra As forças do mal Se levantam contra Faz parte É desse jeito mesmo Sempre foi assim Não vai mudar Se você é um cristão verdadeiro E você nunca é ameaçado Provavelmente você não é um cristão verdadeiro Se você é uma pessoa Que tem temor a Deus E todo mundo acha lindo Tudo que você pensa Provavelmente você É um frouxo Que não fala a verdade É impossível falar a verdade do reino Diante de um mundo Que está nas mãos do inimigo E as pessoas concordarem com você O tempo inteiro É impossível Meus amados O cristão deve ser educado Alegre Simpático Amigo Mas mesmo assim Por viver o evangelho Ele vai incomodar alguém Pastor Como é que é isso? O cara é legal Simpático Incomoda sim Porque quando a galera Faz a falcatrua E você não participa Eles falam assim Pô, esse cara aí não pega Não pega a falcatrua Quando você Não concorda com a opinião deles E todo mundo pensa de outra maneira Eles se voltam contra você Fazem bullying Te ameaçam Te xingam Te chamam disso Te chamam daquilo Faz parte Quando eu trabalhava Secularmente Como analista de sistemas Quantas vezes Colegas fizeram Piada comigo Porque eu não frequentava motel Com a minha namorada Porque eu tinha uma vida santa Porque eu casei virgem Quantas pessoas achavam isso Horripilante Feio Absurdo Quantas pessoas questionavam A masculinidade De jovens como eu Que diziam isso Pelo amor de Deus Se você Tá com um grupo Num lugar Todo mundo começa a pedir cerveja Você não foi embora não Tá ali com os caras Pediu um suco de uva Pronto Já vão te perturbar Quantas vezes Eu sentei assim Num restaurante Aniversário de alguém E os caras tentavam Botar Uma bebida alcoólica Dentro da minha bebida Pra brincar comigo Eu levava na esportiva Ih rapaz Ficou ruim aqui O garçom O suco tá ruim E levava na esportiva Mas o objetivo Era fazer piada Com o meu princípio Se expor o que pensa Sobre família Hoje no mundo Se você expor E você expõe O que a Bíblia diz Vão te criticar Vão te chamar de homofóbico De machista De retrógrado De fundamentalista De um monte de porcaria Um monte de coisa A boa pergunta é Se você é frouxo Pra se posicionar Nesse tempo de Covid Eu quero saber Quem é quem É o que Deus Tá perguntando Quem tá comigo Quem confia em mim Quem anda comigo Quem está disposto A dizer pro mundo Que fora de mim Não há salvação Que fora de mim Não há paz Que fora de mim Não há esperança Quem está disposto A dizer pro mundo Olhem pra Jesus Porque a ciência Não sabe mais o que dizer Um fala uma coisa Outro fala outra A Organização Mundial de Saúde Falou uma coisa hoje Fala outra amanhã Tá todo mundo perdido A economia tá perdida Os presidentes estão perdidos O mundo tá perdido Mas Deus continua Com a palavra Ai meus amados irmãos Jesus carregou Uma cruz de humilhação Pela cidade Jesus recebeu Uma coroa de espinhos Na cabeça O sangue correu Pela sua face Ele foi humilhado Era Era a morte Mais humilhante Pra um homem Morrendo numa cruz Ainda colocaram ele No meio de dois ladrões Pra dizer Esse é o pior dos dois É o pior Entre todos Aquele é o pior Deixa eu te falar uma coisa O que você está disposto A fazer Pelo nome de Jesus Vão te perseguir Vão falar alguma coisa Que você não quer ouvir Você vai ter que agir Com muito amor Ouro e paciência Mas você está disposto A sofrer qualquer dano Por isso Em terceiro lugar Diante das ameaças Esteja atento também As ameaças disfarçadas Sabe um grande problema? É que a gente olha Pra certas ameaças E a gente vê explicitamente Isso é uma ameaça Sobre a minha vida Uma ameaça ao meu bolso Uma ameaça à minha família Uma ameaça à minha tranquilidade Uma ameaça à minha saúde Só que essas ameaças Explícitas Você mais ou menos Já sabe como enfrentá-la Já sabe de onde vem E como você vai reagir O pior de tudo É a ameaça Que você não sabe Que ela é uma ameaça Porque ela vem disfarçada Dá uma olhada no versículo 4 Tendo-o prendido Lançou-o no cárcere Entregando-o Para ser guardado Por quatro escoltas De quatro soldados Cada uma Herodes pretendia Submetê-la a julgamento público Depois da Páscoa O Herodes Agripa Não está nem aí Para a fé dos judeus O Herodes Agripa Não está nem aí Para a Páscoa Mas o falção O hipócrita O político Sem vergonha O que ele faz? Ele está ali Dominando aquela área Em função de estar A serviço Do governo romano E ele está pegando Os judeus E tentando dizer Para os judeus Olha Nós estamos aqui Como imperialistas Nós estamos dominando vocês Mas olha Eu respeito demais A religião de vocês Eu fico imaginando Quanta mulher Que não falou assim Glória a Deus Ele respeita a Páscoa Ei querido Um político dizer Que ama a Deus Não quer dizer Que ele é de Deus não Ei querido Um cantor Famoso Cantar uma música Que fala de Jesus Não quer dizer Que ele tem temor não Para de se enganar Para de se enganar Para de dar glória a Deus E aleluia Por gente que está fingindo Disfarçando Só tem interesse e excuso Quantas pessoas Que eles falam Coisas contrárias A igreja Contrárias a fé Contrárias a Deus Aí eles fazem Um gestozinho bonitinho E um monte de bocói Oh que lindo Que lindo Ei Nós precisamos acordar Gente Nós somos servos Do Deus Altíssimo Ele nos dá sabedoria Está na hora A gente entender Quais são as ameaças Existem ameaças A sua família Muitas vezes vem Pelo próprio Ministério da Educação Muitas vezes vem Pela própria filosofia Da escola Onde o seu filho estuda Muitas vezes vem Através do condomínio Onde você mora Muitas vezes vem Através de um amigo Você sabe Um grande inimigo Que muita gente tem O seu melhor amigo Tem amigo Que é o melhor Inimigo que você tem Porque você trata Como amigo Mas ele só te bota Em furada Ele só te coloca Em situação errada Ele só te dá opinião Que não vai te ajudar Esse falsão aqui Está dizendo Depois da Páscoa Depois da Páscoa Fingindo que amava As coisas de Deus Quantas pessoas Ainda não entenderam isso Meus amados irmãos Entenda que Seus pensamentos Geram sentimentos E esses geram Comportamentos Você precisa Trabalhar seus pensamentos Para que você trabalhe De uma forma Positiva a vida E para isso Você precisa Se afastar De relações Doentias Influências Doentias Quanto os namorados Que é o melhor Inimigo que você tem É o melhor inimigo É o mais eficiente Namora você Dá beijo em você Abraça você Mas te coloca Fora do eixo de Deus Te coloca Fora da santidade Te coloca Contra a sua família Te coloca Contra o seu pai E você Ah mas eu amo tanto Mas ele é bonzinho Mas ele deu Uma cesta básica Para alguém Deu uma cesta básica Para alguém Mas tirou você Do seio da sua família Ei Abre o olho Cuidado com essas Ameaças disfarçadas Existe uma coisa Chamada Mindset O que é o Mindset É o que define Quem você é É quem define O que você faz É o que define O que você fala Esse estrangeirismo O que a gente aprendeu agora Está todo mundo falando Mindset Significa duas coisas Mind É a sua mente Sete É a sua configuração Ou seja É a configuração Da sua mente É como você responde A estímulos São os pensamentos Que você tem Conectados a você Que trabalham A forma como você Vai reagir ao mundo A forma como você Vai se comportar Você tem pensamentos Fixos Em você Pensamentos Tratados em você Que vão produzir Sentimentos em você E com base nisso Você vai ter um comportamento Isso significa Que se você mudasse O seu pensamento Você teria sentimentos Diferentes Na mesma situação E você teria Comportamentos Diferentes Na mesma situação O Mindset É a forma positiva Ou negativa Otimista Ou pessimista Que você reage Aos estímulos Da vida Às vezes Não nos damos conta Mas o nosso conjunto De atitudes mentais Diz muito Sobre o nosso comportamento A postura A postura que a gente Tem aqui Ela daqui a pouco Se reflete na forma Que a gente age ali E a gente Não se toca disso Queridos O espelho Da nossa alma O espelho Da nossa alma É quem retrata A forma como Vemos o mundo E também Qual é a nossa Resposta Diante dos nossos pensamentos O Mindset É o espelho Da sua alma Da sua vontade Do seu pensamento Se a sua alma É boa É alegre É otimista Você diante da ameaça Você tem uma postura De fé De ousadia De conquista Quantas empresas Que surgiram Porque alguém perdeu o emprego Estou falando isso aqui Todo domingo Quantos aplicativos Que foram desenhados E geraram milhões De dólares Porque um dia Alguém teve uma necessidade Sofreu com a necessidade E disse Vou fazer um aplicativo Para suprir a necessidade De alguém E aquilo Ganhou o mundo afora Ei Acorde Você precisa Nesse momento Crescer em Deus Você valoriza De verdade O que você faz Não é o que você fala não Ah eu valorizo a família Eu valorizo o Deus Eu valorizo a Bíblia Eu valorizo a oração Você valoriza O que você faz Você valoriza Onde você gasta O seu dinheiro Você valoriza Onde você gasta O seu tempo Se você faz Gasta tempo E gasta dinheiro Ali está teu coração Se você não bota Atitude Dinheiro E tempo Você não ama aquilo Não crê naquilo Deus está te chamando Hoje Para uma mudança Muito linda Para uma mudança De mindset Só que o mindset De hoje O pensamento Que te define de hoje O conjunto De respostas De pensamentos Sentimentos E comportamentos Que vão te definir A partir de hoje Precisa estar alinhados Com o que Paulo chama De mente de Cristo Oh aleluia Oh aleluia Pode dar um aleluia Em casa Pode dar um aleluia Oh aleluia Deus está dizendo Ei vamos reconfigurar Essa mente aí Para que a ameaça Não te jogue na lona Para que a ameaça Te jogue para cima Vamos reconfigurar A mente aí Para que você Não fique abatido Você seja Engrandecido E pegue toda a honra E toda a glória E dê ao Deus Todo poderoso Aleluia Meus amados irmãos Nós precisamos Filtrar o que a gente ouve E sabe Um grande problema É que você fala Uma coisa com uma boca só E ouve com dois ouvidos Muitas vezes O seu mindset O seu conjunto De pensamentos O seu conjunto De ações E comportamentos Como fruto Desses pensamentos Eles são danificados Por você mesmo Porque alguém Te estimula A falar O que você não devia falar Do seu líder A falar O que você não devia falar Da sua célula Da sua igreja Do seu povo Da sua família Do seu pai Da sua mãe Do seu filho E você danifica Os arquivos Do seu mindset Que seriam Os arquivos De configuração Da sua vitória Meu Deus Alguém está recebendo Aí em casa Levante a sua mão Diante do televisor Se Deus está falando Contigo agora Aí Em quarto lugar Diante das ameaças Não perca o sono É hora de confiar É É Olha o versículo 6 Na noite anterior No dia em que Herodes Iria submetê-lo Ao julgamento Pedro estava Dormindo Ai meu Deus do céu Eu não aguento Pedro não Como é que você vai Morrer amanhã Meu amigo Os caras vão cortar O teu pescoço Amanhã Cara Talvez você seja Enforcado Eu fico imaginando Quando aquele negócio Enforca aqui Que começa a novinhar Novinhar e daqui a pouco Quebra o pescoço Pelo amor de Deus Mas ele Dormir Ei querido Não quer dizer Que Pedro não fazia Parte dele Provavelmente Ele passou um tempo De oração Um tempo de louvor Um tempo de clamor Agora Chega uma hora Que o corpo está cansado Ele está ferido Ele fala o que? Deus olha Já falei contigo Vou descansar no Senhor É que lindo Já fiz a minha parte Agora Eu vou descansar No Senhor Alguém pode dizer Mas pastor Não estou conseguindo Não estou conseguindo Nem dormir Nem dormir Pede para Deus Sono Pede para Deus Lá um Como é o nome de remédio Para dormir Que eu não sei Melatonina do céu Pede a melatonina do céu Um rivotril celestial Sem complicações Pede para Deus Mandar uma medicação Santa Sobre a tua vida Descanse querido Repõe as energias Acorda cedo de manhã Para ter tempo com Deus Lê a tua Bíblia A hora Busca o Senhor Depois faz Uma flexão de braço Lá Uns polichiniel Dá uma aquecida No corpo Para dar um equilíbrio Vai lá Toma um banho gostoso Um banho legal Toma um café Come um pedaço de pão E vai à luta Dizendo Deus Já cuidei do corpo Já cuidei da fé Agora do meu trabalho Preciso do Senhor Deus é fiel gente É hora de confiar Não é hora de ficar sem dormir Eu estou lembrado Quando Eliseu Estava com o Geazi Numa montanha E um exército Vem para matar Eliseu Aí o Geazi O discípulo de Eliseu Sai da tenda E chega lá fora E quando ele olha Um exército Cercando Aquele monte E o exército Quer tirar a vida deles Aí ele vai lá dentro E fala Eliseu Eliseu Vieram pegar gente Da noce É o fim Eliseu O Eliseu Vai lá fora Olha E vê algo diferente E aí ele fala Para Deus assim Deus Abre o Zó do Geazi Depois você pode ler Esse texto Com mais calma Lá em 2 Reis Capítulo 6 Abre os olhos do Geazi Aí Aí Deus abre os olhos espirituais Do discípulo de Eliseu E quando os olhos são abertos Ele olha Ele vê um exército Vindo contra a montanha Mas tem um exército De anjos do Senhor De cavaleiros do Senhor Com a espada de fogo Protegendo a montanha Ei Tem um exército De fogo do Senhor Para proteger a montanha Da tua vida Tem um exército De fogo do Senhor Para proteger a tua casa Tem um exército De fogo do Senhor Para proteger As tuas finanças A tua saúde A tua alimentação O teu pão De cada dia Tem um exército Do Senhor Para mudar a tua história E defender a você Que é um servo fiel Deus é maior Que qualquer ameaça Não vou fomentar Uma ameaça Para mim mesmo Por descuidar de mim mesmo Vou crer No melhor de Deus Para a minha vida E para a sua vida Mas em último lugar Diante das ameaças Você já sabe Use a arma da igreja Diante da ameaça Qual é a arma da igreja? Ah, é a política? Não Ah, é a briga? Não É o microfone? Não A arma da igreja? É a oração É a oração A gente tem problema Que já tem anos Que estão na nossa vida E a gente ainda não aprendeu A orar sobre isso A verdade é essa Dá uma olhada No versículo 5 Diz assim Pedro então Ficou detido Na prisão Mas a igreja Orava intensamente A Deus Por ele A igreja Orava Como? Intensamente A quem? A Deus Por quem? Por ele Intercessão A intercessão do justo Pode abrir qualquer porta Eu não estou dizendo Que as respostas de Deus São no tempo que a gente quer Porque Deus trabalha até Nos nossos sofrimentos Para aprimorar O nosso caráter Nossa personalidade Nosso pensar E nosso agir Deus é muito bom Para dar tudo que a gente quer No tempo que a gente quer Ninguém ia aguentar a gente Nem a gente mesmo Como eu costumo dizer A gente ia ficar tão insuportável Que a gente ia fugir de casa Morando sozinho Querido Deus ouve a oração Se não houver a resposta Mas a oração é feita De forma intensa A Deus Em benefício de alguma coisa nobre Pautada na palavra Que tem substância na palavra Que tem consumação na palavra Não tem jeito A oração Fecha qualquer porta E abre qualquer porta A oração Abre qualquer caminho E fecha qualquer caminho A oração Faz um duro 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 de pedra Se tornar um homem Próspero Vencedor Para escandalizar o mundo Eu tenho falado aqui na igreja Que Deus vai levantar a gente aqui Que vai criar tecnologias Aplicativos Que vão revolucionar o mundo Que vão ficar milionários Para poder abençoar a obra de Deus Eu creio nisso E você vai ver Anota aí Grava esse pedaço do vídeo Eu já tenho sinais disso Eu tenho falado isso aqui Há algum tempo E eu já tenho sinais disso Hoje na igreja Deus é fiel A oração Pode tudo Eu não vou me entregar Para uma dor Que tenta me matar Eu não vou desistir Porque o meu momento é difícil O meu Deus é maior Que a minha dor Aliás O meu Deus é maior Até que a minha fé Tem momentos Que eu boto toda a minha fé E é insuficiente E Deus fala assim Vou te ajudar A dar uma carga de fé Porque eu vejo que você quer Aplicar fé nisso E quando a gente aplica a fé Da onde vem o improvável Da onde vem O inatingível De onde? Vai vir do céu Vai vir de Deus Aquilo que era um problema Na tua vida Vira o teu maior orgulho Aquilo que era A tua maior perda Vira teu maior ganho Você quer um Jesus Assim na sua vida? Você quer um Deus Assim na sua vida? Você realmente quer Que Deus faça uma obra Completa Assim na sua história? Pois eu queria te fazer Um desafio agora Olha pra mim aqui Você vai fazer uma oração Comigo agora Se você quer começar Um novo tempo com Jesus Você reconhece Que precisa recomeçar Do jeito que está Não está bom Por isso você vai fazer Uma oração comigo agora Aonde você está O Espírito Santo de Deus Vai te visitar aí Você vai repetir No seu coração Ninguém precisa ouvir aí Mas você vai ser sincero Se você quer Uma nova história com Jesus Um novo começo com Jesus Um novo tempo com Jesus Repete comigo a sua oração Santo Deus Eu me entrego a Jesus Com o perdão Dos meus pecados E peço que o Espírito Santo Mude a minha vida Pois é no nome de Jesus Que eu declaro Que a partir de hoje Serei um servo Diligente Fiel a Jesus E é no nome de Jesus Que eu oro Amém Amém Tchau Amém.